Este é um momento particularmente importante na vida do Conselho, mais uma comemoração no âmbito do feriado municipal. Quer a vida, o destino, que seja nas condições de, digamos, maior distanciamento físico, social, mas não, pelo contrário, distanciamento emocional. E por isso começo por desejar a todas e a todos que este ano possa augurar algo ainda mais positivo e que encontrem nas dificuldades do dia-a-dia oportunidades de realização pessoal, emocional e profissional. Sabendo que é particularmente um momento difícil, mas com a perspectiva de que já passámos também momentos particularmente mais difíceis do que aquilo que nós podemos augurar. E neste momento gostaria de cumprimentar de forma especial todos aqueles que passaram, que estão a passar ou que poderão passar pela circunstância da transmissão ou da contaminação do vírus, que possam viver esse momento com a maior resistência e que possam sair da circunstância o mais rápido possível e nas melhores condições de saúde possível. gostaria de fazer do mesmo modo um cumprimento muito especial a todos aqueles que estiveram desde a primeira hora na linha da frente. aqui o caso particular da nossa delegada de saúde pública, a doutora Fátima Pais, que representa aqui de facto é o rosto dos profissionais de saúde na primeira linha, mas não queria deixar e em si cumprimentar todos os médicos, quer os médicos de saúde familiar, quer os médicos dos cuidados, digamos, intermédios e cuidados, digamos, de medicina interna, os enfermeiros, os auxiliares, os técnicos de diagnóstico, sejam profissionais da dimensão ou do sistema nacional de saúde, sejam os do sistema privado, que têm tido de facto um papel fundamental e um papel que fundamentalmente tem sido de grande entrega, de grande resistência, de grande energia e de enorme serviço à causa pública, honrando de facto o desígnio que juraram na salvação de muitas vidas e por isso estamos gratos em óbitos por esses profissionais. Como de resto, estamos muito gratos a muitos outros profissionais anónimos, que não são visíveis, como é o caso dos presidentes de junta, que têm feito um trabalho que é, como dizia, invisível, mas fundamental, na identificação, como dizia a nossa agraciada, mas também de forma muito ativa a sugerir medidas e a ser a parte, digamos, de combate. Todos se lembram de muitas atividades, ações, medidas em que os seus presidentes juntas estiveram. Mas também gostaria de agradecer de forma muito especial aos cuidadores, às direções de muitos lares técnicos, profissionais, auxiliares, que num momento particularmente difícil estiveram sem medos na linha da frente. Gostaria também de fazer um cumprimento muito especial a muitos voluntários que não sucumbiram a, digamos, a este medo e que foram para a linha da frente combater e ajudar as pessoas neste combate desigual. Queria, nesta circunstância, também ser justo e dizer que, pese embora a democracia ser constituída por vários partidos, no órgão de Câmara Municipal, tivemos a solidariedade de todos os vereadores, inclusive os eleitos pelo Partido Socialista. E a eles também a minha palavra de agradecimento. Queria, por outro lado, mandar daqui os nossos votos de condolências a todas as famílias em lutadas vítimas desta pandemia e dizer-lhes aquilo que muitas vezes é difícil, mas que procurem passar este luto substituindo a dores, uma certa revolta por sentimentos de saudade e boas memórias. Permitam-me, nesta ocasião, e porque temos hoje uma homenagem, eu diria mais do que justa, à nossa Delegada de Saúde Pública, à doutora Fátima Pais, dar nota das três grandes ordens de razões que estão por detrás da proposta do Presidente de Câmara, mas que mereceu o apoio da Câmara Municipal de Óbidos. A primeira razão tem muito a ver com a perceção que hoje, felizmente, no meio desta pandemia, se começa a ter no contexto da sociedade civil. A importância que têm, ou que têm os profissionais de saúde pública. Até então, muitas vezes, ou muitos portugueses, nem sabiam para que servia os profissionais de saúde pública. Também quis o destino mostrar que todos aqueles, que, e falo em particular de muitos países que não investiram em medicina de saúde pública, são aqueles, estão a ser aqueles, que estão com maiores dificuldades na transposição desta dificuldade e desta luta contra a Covid-19. A doutora Fátima Pais, desse ponto de vista, teve um papel fundamental no Conselho de Óbidos. Não foi de agora da pandemia, foi muito antes da pandemia, há muitos anos, com projetos e iniciativas muito especiais. Uma pessoa que se mostrou e revelou ao longo do tempo, e tive a oportunidade de ouvir a doutora Fátima Pais, mas sobretudo o testemunho da doutora Lola, e a cada palavra eu sentia exatamente o mesmo. O facto de ser uma pessoa humanista, muito preocupada com a prevenção da saúde. Este pilar que tem sido um pilar amplamente desvalorizado para os poderes públicos, a começar pelos poderes locais, pelos poderes centrais, mas sobretudo ao nível do poder político. E muita coisa tem sido feita e que não tem sido visível aos olhos dos nossos cidadãos. Mas dizia eu que a doutora Fátima Pais, para além de ter muitas ideias, foi uma pessoa que conseguiu implementar muitos projetos, agendas na senda pública, como o caso do Amigo Especial, que hoje faz parte de um programa e de uma estratégia muito mais alargada, com preocupações do ponto de vista do bem-estar emocional e do bem-estar psicológico. Quer dizer, tratando mesmo antes de estar doente, evitando muitas vezes que as pessoas fiquem doentes. Este é um exemplo, mas um outro exemplo que podemos deixar aqui, que marcou positivamente a agenda pública com uma agenda que hoje existe neste município, que é a agenda da saúde e bem-estar. Muito desta agenda tem a mão, o dedo, a mente, o corpo da doutora Fátima Pais. E por isso, por essa razão, lhe estamos grato. Teve, naturalmente, e tem acompanhado esta agenda da saúde e bem-estar, mas, por outro lado, teve uma outra dimensão, muitas vezes desconhecida de muitos. Esta sua capacidade inquietante, tranquilizadora, humanista, mas inquieta. Inquieta não por si, mas pelos outros. Com a sua capacidade de instigar muitos profissionais de saúde, muitos técnicos, na realização de estudos. de estudos que são, hoje, fundamentais, começarem-se a publicar e a meter cá fora para se perceber, afinal, que esse trabalho silencioso, discreto, é preciso, hoje, metê-lo à luz do dia. não por uma questão de vaidades, não por uma questão de protagonismo. E eu sei que não é o seu perfil, mas por uma questão de informação e de ajuda à própria população para perceber que o primeiro pilar da saúde deve começar, precisamente, pela prevenção. E, por isso, lhe digo que essa é a primeira razão que nos fez agraciar a doutora Fátima Paz. A segunda razão tem a ver, naturalmente, com o facto de, desde a primeira hora, no contexto da pandemia, e é inevitável falar da pandemia, de ter aceito um enorme desafio. Um desafio que foi muito para além da dimensão do seu conteúdo funcional enquanto delegada de saúde pública. O desafio de ter aceito a coordenação e a liderança deste grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que tem sido movido, que tem sido agitado, que tem sido, digamos, muito inspirado pela doutora Fátima Paz. E, afinal, para todos os cidadãos, o que tem feito este grupo de trabalho. Terei oportunidade de, ainda hoje, de explicar isso. mas muito tem sido este trabalho ao nível da avaliação, monitorização proactiva dos planos de contingência. A pessoa da doutora Fátima Paz não se fica na dimensão de olhar os planos de contingência e de perceber se no papel as coisas funcionam. ela é uma pessoa exigente, cheia de valores, de humanismo, como não me canso de repetir, mas muito sociosa, muito exigente e muito preocupada com os outros. Tem sido uma proponente de muitíssimas medidas, programas, ações para minorar os impactos desta pandemia no nosso território. Ela tem sido verdadeiramente a timoneira de uma equipa que eu considero uma equipa de excelência que tem sido vital para a nossa população e para evitar efetivamente estragos maiores. E tem sido timoneira em muitas dimensões, na sensibilização, na prevenção da transmissão, na dimensão da saúde mental. Muitos programas como Vamos Nós Por Si, Vamos Conversar Um Pouco, muitas das iniciativas de muitos voluntários, associações, na sua ida com dando dando uma música aos lares, tem muito a ver com a inspiração da nossa timoneira. Os simulacros com todos os técnicos das herpes, dos lares, seja na dimensão dos privados, seja na dimensão semi-pública dos nossos lares, têm tido nesse aspecto um papel irrepreensível. Aliás, bem evidente naquilo que tem vindo a acontecer. Nós, como imaginam, tivemos casos de COVID-19 em vários lares, em várias herpes, nunca com a dimensão de surdo. E porquê? Porque exerceram esses profissionais desses lares de forma exímia o cumprimento daquilo que tinham sido os ensinamentos da doutora Fátima Pais, da doutora Lola e de todos os profissionais, do próprio comandante com as suas visitas ao local, com a doutora Lola. Conseguimos conter sempre sem atingir a escala e a dimensão do surdo. Enfim, entre muitas outras razões, o mérito foi da doutora Fátima Pais em ter aceito este desafio e, por outro lado, pela sua energia e a sua capacidade de ir para além dos seus conteúdos funcionários e de se colocar numa situação ainda de maior desconforto. Esta é também uma razão e uma razão para esta atribuição de medalha de mérito. Uma outra razão que quero aqui deixar é que não basta fazermos ou termos a consciência da importância que os profissionais de saúde tiveram, têm e vão ter no combate a esta pandemia. A doutora Fátima Pais teve a oportunidade de dizer com quem partilhava esta medalha de mérito. E, portanto, com isso e sem me querer repetir, quero apenas dizer que a nossa intenção também foi essa. A partir da doutora Fátima Pais de poder agraciar esses profissionais de saúde e cito a doutora Fátima Pais, os médicos de saúde familiar, a doutora Lola, os auxiliares dos centros de saúde, das extensões de centro de saúde, os enfermeiros, digamos, todos os que têm estado na linha da frente. E acrescentaria àqueles que deixou aqui o doutor Jorge, que tem sido inexcedível também no combate a esta pandemia, deixar também uma outra nota de agraciamento na figura da doutora Fátima Pais, naturalmente aos vereadores, todos os vereadores sem exceção, como dizia há pouco, mas também a estes profissionais, cuidadores, direções de lares, gestores de lares na dimensão privada, que têm, representam aqui também pessoas, instituições que têm sido vitais. Queria também fazer, através da doutora Fátima Pais, agraciando a doutora Fátima Pais, estender este agradecimento a todos os homens e mulheres que estiveram, digamos, nesta frente, seja os grupos locais da proteção civil, sejam os presidentes de junta que se têm associado. esta é também uma medalha de mérito naturalmente atribuída e por mérito próprio da doutora Fátima Pais, mas extensível e de reconhecimento a todas estas pessoas. E por isso, doutora Fátima Pais, quero deixar-lhe uma palavra simples, mas, como sabe, preenchida de emoção, verdadeira, sentida, obrigado. O Conselho de Óbidos é grato aos amigos de Óbidos e a doutora Fátima Pais tem esse mérito de ser amiga de Óbidos e, por isso, os nossos concidadãos agradecem efetivamente esta sua dádiva. Fátima Pais